Parabenizar todas as mamães, em especial a minha, que eu amo muito, e todos nós sabemos a importância que as mães têm na vida dos filhos, sejam as mães de criação ou as mães de sangue, são muito importantes e são insubstituíveis, então aconselho a todos que tenham a insul, que cuidem bem delas, um beijo a vocês, muita saúde, mamãe, te amo, fiquem com Deus.